Cabo Verde está sob estado de contingência devido ao aumento de casos de dengue. O repórter Eder Vaz, que está lá na Palácio de Governo, se acompanha o anúncio feito por autoridades governamentais nesta quinta-feira e está trazendo mais informações. Olá, boa tarde, Eder. Boa tarde, Eder Vaz, boa tarde, companhia que está assistindo de que é o outro lado. Simabu termina de fala, o governo declara estado de contingência a nível nacional num período de 12 meses devido em resposta a aumento significativo de potencial de risco de casos de dengue. Esse anúncio foi feito para o governo em conferência de imprensa onde ministra de Saúde e ministro da Administração Interna fala sobre situação de dengue no país. Estamos aqui hoje para abordar o tema da epidemia da dengue que estamos a enfrentar, tal como muitos outros países do mundo. Importa recordar que a dengue não é um problema isolado de Cabo Verde. Atualmente, mais de 90 países no mundo, em todos os continentes, a América, a Europa e o nosso continente africano registram transmissão ativas do vírus da dengue, o que reflete um aumento global significativo. Este fenómeno é gravado por fatores como as alterações climáticas, a urbanização descontrolada e as condições de saneamento precário que favorecem a proliferação dos mosquitos vetores. Assim, numa altura em que o país soma mais de 8 mil casos, como foi aqui confirmado, consciente do potencial de agravamento do risco que a época das chuvas pode ter nos fatores e nas circunstâncias que mais diretamente favorecem a propagação de mosquitos, entenda o governo que seria necessário elevar o alerta da proteção civil e, nesse sentido, declarar a situação de contingência em todo o território nacional. Face ao potencial, a possibilidade de aumento de casos de risco de dengue, com a finalidade de reforçar ainda mais o quadro das medidas preventivas e especiais de reação. Entre essas medidas, o reforço da luta antivetorial na parte da saúde ambiental. De recorde que, em finais de agosto, o governo tinha declarado situação de alerta na ilha de Santiago Fogo e Brava devido à proliferação de doença. Desta feita, em outubro, o governo declara estado de contingência a nível nacional. Obrigado, Eder. Realmente, se trata de uma luta de nosso tudo, a atitude de cada um de nós é essencial para combater Iqabakudeng, no país que está perto de Tiga, 6 mil casos confirmados. Confirmados.